O presidente Jair Bolsonaro vai estar hoje no Rio de Janeiro, onde visita a Federação das Indústrias do Estado. Vamos então até o Rio conversar com o repórter Maurício de Almeida, que tem as informações pra gente. Oi Maurício, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Já está tudo pronto aqui na Ferjã, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, para a visita do presidente da República Jair Bolsonaro. Ele vai receber aqui na Ferjã a medalha do mérito industrial. Essa premiação foi criada em 1965 e é destinada a personalidades que desempenham um papel fundamental para ajudar a indústria do Rio de Janeiro. A chegada do presidente Jair Bolsonaro está prevista para o meio-dia. Depois de ganhar a medalha do mérito industrial, Jair Bolsonaro vai almoçar com o presidente da Ferjã e em seguida retorna para Brasília. Ainda hoje, na parte da tarde, estão previstas duas reuniões políticas no Palácio do Planalto. Uma com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, e outra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesses dois encontros, o assunto em pauta certamente vai ser a reforma da Previdência, que o governo pretende aprovar ainda nesse primeiro semestre do ano na Câmara dos Deputados. Voltamos à Brasília. Carla. Obrigada Maurício, bom trabalho aí pra você. Obrigada.